Bom dia, saudação do professor Nilo, espero que estejam todos bem, vamos continuar trabalhando a nossa voz com novas canções, faça os exercícios de respiração e aquecimento que eu já enviei para vocês em outras aulas, e vamos para uma canção séria, Pirulito que bate e bate. Vamos ver. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu, Pirulito que bate, bate, Pirulito que já bateu, a menina que eu gostava, coitadinha, já morreu. É isso aí, um abraço a todos, até a próxima.